A Polícia Civil deflagrou em Passos a Operação Estanca Verde, com o objetivo de dar sequência ao trabalho de investigação de combate ao tráfico de drogas. As investigações levaram os policiais civis até uma mata fechada, situada ao lado da linha do Bananal, zona rural de Passos, onde eles localizaram um possível esconderijo de drogas. Os policiais encontraram 14 tabletes de maconha, diversos pinos plásticos para cocaína, balança de precisão e uma plantação de cerca de 100 pés de maconha. O material foi apreendido, o local destruído, mas ninguém foi localizado e nem preso.